O primeiro-ministro israelita reuniu-se pela primeira vez com o presidente russo Vladimir Putin. O programa nuclear do Irão e a situação na Síria foram os principais temas do encontro que decorreu em Sochi. Naftali Bennett assumiu o cargo de primeiro-ministro em junho. O seu antecessor, Ben-Amin Netanyahu, que esteve no poder de 12 anos, tinha um relacionamento próximo com Putin. Como deve saber, estamos a desenvolver esforços para restaurar e fortalecer o Estado sírio. Existem problemas a este respeito e são numerosos, mas também existem pontos de contacto e oportunidades de cooperação, especialmente quando se trata de assuntos relacionados com o combate ao terrorismo. Vamos certamente discutir a situação na Síria e os esforços em curso para travar o programa nuclear iraniano. Bennett afirmou que Israel vê Vladimir Putin como um verdadeiro amigo do povo judeu e enfatizou o papel crucial da URSS na vitória contra a Alemanha nazi. Obrigado. Obrigado.